Boa noite a todos, eu sou a Lilica Matos, sou diretora da LCM, assessoria de imprensa aqui de São Paulo e estou aqui representando uma das nossas clientes, que é a doutora Tânia Zambon, que infelizmente não pôde estar presente essa noite, gostaria muito, mas me pediu para dizer umas palavrinhas em nome dela. Então a Tânia, ela é fundadora da universidade que leva seu nome, ela é uma das maiores especialistas em comportamento humano do Brasil e já foi eleita pelo ranking Brasil, a mais importante coach do país. Essa não é a primeira vez que ela recebe esse prêmio, mas ela gostaria que eu agradecesse a ANSEC e homenageasse a todos os que estão aqui hoje recebendo esse prêmio também. Boa noite então e obrigada.